Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui para esclarecer as dúvidas mais frequentes do estagiário. Eu já fiz aí um vídeo que tem a parte 1, o vídeo de hoje é a parte 2. Então vamos lá, sem mais enrolação. Bom, qual a carga horária para o estágio? Essa aí é uma pergunta muito frequente na minha caixa de e-mails, vamos lá. Bom, segundo o artigo 10, existem duas opções de horários para a jornada de trabalho do estagiário, e são elas. Bom, tem ali a opção de 4 horas diárias, que vai dar 20 horas semanais, que é aí para estudante de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, incluindo o EJA. E tem ali a carga horária de 6 horas diárias, que vai dar 30 horas semanais, para estudantes do ensino superior, educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Vamos aí para a próxima dúvida. Em dias de provas, poderá haver diminuição da jornada? A resposta é sim. Este é mais um direito do estagiário. Para isso, no início do ano letivo, a instituição de ensino deverá comunicar à empresa coincidente do estágio as datas das avaliações escolares ou acadêmicas. A jornada de trabalho poderá ser reduzida até pela metade, obedecendo o termo de compromisso de estágio. Vamos para a próxima dúvida. Existe um período de duração para o estágio? A resposta é sim. O período máximo de estágio é 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Depois desse prazo, pessoal, o estagiário pode ser efetivado ou encerrar o termo de compromisso. Outra dúvida muito frequente que mando na minha caixa de e-mails é a seguinte. O estagiário tem direito a férias? E a resposta é que, de acordo com a nova lei, o estagiário terá direito a um recesso de 30 dias contínuos ou fracionados a cada 12 meses. As férias devem ocorrer preferencialmente durante o período de férias escolares e de forma proporcional em contratos com menos de 12 meses. Nos casos em que o estagiário recebe bolsa ou remuneração, o recesso deverá ser remunerado sem o adicional do 1 terço. E a última dúvida desse vídeo é a seguinte aí. E o décimo terceiro, como que faz? Bom, a legislação do estágio não prevê o pagamento do décimo terceiro salário ao estagiário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo 2 aí, onde eu esclareço as dúvidas mais frequentes dos estagiários. Acompanhe amanhã o próximo vídeo, que é a parte 3 e última parte das maiores dúvidas do estagiário. E se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, deixe seu comentário aí pra poder ajudar. Compartilhe os vídeos aí com aquele seu amigo estagiário ou aquele seu amigo que quer ser estagiário. E até a próxima aí. Deus abençoe a sua vida, pois se não somos ninguém. Fui. 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 Fui.